Música Fala rapaziada, beleza? Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom, me sou, hoje estamos aqui novamente Uma série de Pixelmon 5.0.2 E bom, galerinha O feedback foi muito legal No primeiro episódio, eu queria agradecer a todo mundo Que curtiu a série mesmo, porque mano Eu curto demais, demais Demais, demais mesmo gravar uma série Survival de Pixelmon Que vocês sabem que é o meu mod preferido No Minecraft inteiro, tá ligado? Então muito obrigado, se quiser que ela continue Deixa o like aí agora Se você quer receber um salve A partir do próximo episódio, eu vou começar a fazer o cantinho dos salves aqui Vou escolher um lugar certinho Pra colocar, tá ligado? Os salves Mas se você quiser aparecer aqui com o seu nome Mano, eu vou mandar um salve pra você Deixa o like no vídeo E se inscreve no canal, mano Você tem que estar inscrito no canal, beleza? E ativa o sininho, né? Morou, galera? Então, é isso aí Bom, eu já comecei a fazer algumas coisinhas aqui Como Pokebola, Ultra Ball Fiz aqui uma plantaçãozinha de Apricorne Que é algumas coisas que vocês não precisam ficar vendo, tá ligado? Porque é meio chato, mano Eu, particularmente, não curto, tá ligado? Ver, tipo, a galera fazendo Ó, plantação de Apricorne Esse negócio Eu não curto Porque, mano, eu até vejo tanta série de Pixelmon no meu canal Que eu acho que vocês já estão cansados de saber Que, mano, como que faz Pokebola, né? Mas, pra quem não sabe, eu vou explicar Você tem que gastar essas plantinhas aqui Plantar Depois cozinhar elas Fazer a base da Pokebola É, bater na Bicorna E... E é isso E fazer um botão também Ó, tem um Ferraliner Legal E, bom, eu também já evoluiu o meu Charmander pra Charmillions Meu gravador bugão Beleza Bom, tudo bem É, você tem que cozinhar eles aqui, beleza? Então, ó, é só fazer isso certinho Que é muito simples, beleza? Coloquei aqui pra cozinhar mais Beleza? Deixa eu colocar mais aqui também Que tem mais... Opa, tem bastante Iron Não tô conseguindo... Ah, peguei Beleza, peguei Beleza, a gente tem quase um packzinho de Iron Tá legal, tá ligado? Tá legal, tá bacana Já fiz algumas coisinhas aqui Eu vou deixar aqui Eu vou fazer uma picareta de Iron, mano Tô só tirando de pedra Mano, por que que tá dando uns lagzinhos do nada? Cê é louco, Pereira Ô, Pereira E, mano Qual que é o nosso objetivo aqui, galerinha? É a gente fazer as Megas Evoluções Que vocês sabem que saiu as Megas Evoluções, né? Já fiz um vídeo falando sobre isso Então, se você perdeu Corre aí no canal e confere, beleza? Porque, mano Tá muito bacana mesmo E não dá pra fazer assim Tem que fazer assim, ó Assim, assim E assim Beleza? A gente faz 11 discos aqui E deixa aqui dentro Que depois eu bato Tudo certo Beleza? Bom, vamos lá então Que a gente precisa achar esse Mega Charizard Pra gente conseguir o nosso relógio Da Mega Evolução, né, velho? Então a gente tem que esperar Esse Charizard spawnar, velho Então, enquanto esse Charizard Maldito spawna, velho Pode ser o X Pode ser o Y Pode ser o... Qual for, mano Mas ele tem que spawnar, tá ligado? Ele tem que spawnar De qualquer maneira Não quero saber Já ele aparece voando por aqui Ele apareceu na história do passado, mano Vocês estão ligados Que ele apareceu Ele sempre aparece, mano Então, mano Vamos ficar aqui só de camper esperando, mano Ele tem que aparecer Uma hora ele aparece, mano Uma hora ele aparece Uma hora ou outra Ele vai aparecer Eu acho que eu vou ler Pra aquelas montanhas, mano Porque... Extreme Hills É o lugar onde spawna Charmander E pode ser que lá Já tenha spawnado um Charizard, tá ligado? Um Mega Charizard A gente pode matar o boss E conseguir o nosso relógio Da Mega Evolução Então, mano Deixa eu vim aqui, mano Deixa eu vim por aqui Beleza Beleza, beleza, beleza Vamos vim pra cá Então, mano Eu acho que pode ter, mano Eu acho que pode ter Não sei, né Vamos ver Também nessas montanhas Spawna muito Pokémon bacana também Que eu posso começar a capturar, né, velho Porque... Por enquanto ainda não tem Tipo, Mega Lucario Mega não sei o que Mega não sei o que Mas, mano Daqui algumas atualizações Bem provável que, mano Na próxima atualização Eles adicionei, mano Muito Muita 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 Mega Evolução Então é bom a gente ter Que quando eles lançarem A gente já tem o Pokémon Pra fazer a Mega Evolução, né, mano Vocês sabem que eu curto fazer Os Pokémons perfeitos, né, mano Pra batalhar Porque um dos objetivos da série Também vai ser A gente pegar A gente ganhar As outras Insignias novas, né Que vocês estão ligados Que tem oito Insignias Oito ou nove Insignias novas E eu quero muito elas, mano Tá ligado? Então vai ter vários treinadores E a gente vai usar As Mega Evoluções Pra derrotá-los Vai ser um bagulho Bem bacana Então, mano Se você quiser fazer Algum time De algum tre... Algum... Sei lá Algum treinador, mano Deixa nos comentários, velho Uma equipe que eu posso fazer Pro treinador, tá ligado? Ah, coloca lá Coloca não sei o que Que eu vou fazer Demorou, galerinha? Bom Eu precisava pegar Um Pokémon level mais alto já Pra mim começar a upar Porque eu acho muito chato Ficar upando Só com... Só nos Madikarp Então vamos ver se ele entra, mano Vamos ver se esse B-Sharp entra E daí ele já começa a fazer Uma grande linha de frente Aqui no meu time, mano Acho que ele vai entrar Não, não vai entrar Tá, eu vou tocar só mais uma Mais S e mais uma Ver se ele entra, mano Às vezes ele fica É, não vai ficar, eu acho É, não vai ficar Bem provável que ele não vai ficar, cara Mais uma Ai, mano Eu tive que me controlar, mano Eu não consigo não gastar Ali, ali, ali Ali Não ligo 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 Calma, calma, calma Calma que o Mega Charizard já spawnou Spawnou Tá ali, tá ali, tá ali Ele não Ui, quase morri Quase morri Calma que a gente tem que ir atrás dele Calma que a gente tem que ir atrás dele A gente tem que torcer Pra ele não ser level tão alto, mano A gente tem que torcer Pra ele não ser level tão alto Porque se ele for level alto A gente tá lascado Que o nosso Charmira, mano Ele tá level 24, mano E ontem eu peguei um boss Level 20 e pouco Tá ligado? Do Charizard Mas eu só quero o relógio da evolução, mano Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele, tio? Cadê ele? Cadê ele? Cadê? 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 Será que ele já passou por aqui, mano? Será que ele já passou por aqui? Cadê ele, mano? Não 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 é possível que eu já perdi ele de vista, mano Não 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 Por favor 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 Calma Deixa eu subir essa árvore aqui Deixa eu ter uma visão mais ampla aqui de cima Ah, não, mano Ah, não, mano Ah, não, velho Ah, não, tio Não, sério que aconteceu isso? Não, não, não Não é verdade, não Ai, que droga, mano Nossa, eu tô muito triste Sério, eu tô muito triste Nossa, tio Se eu não tivesse ficado lá tentando pegar aquele B-Sharp, mano Tá, tudo bem, né, acontece Bom, vou esperar spawnar de novo Porque a gente precisa muito desse relógio, mano Desse relógio da nossa Mega Evolução Que, velho, vai ser muito épico, mano Vocês não tão ligado, vai ser muito épico, mano Vai ser muito épico quando eu conseguir Mega Evoluir, mano Mas eu preciso de um Pokémon pra fazer a minha linha de frente, mano Então vamos voltar ali naquela montanha Já que eu perdi o B-Sharp, né, mano Já que eu perdi o B-Sharp O Mega Charizard de vista Vou voltar aqui nessa montanha, nessa Extreme Hills aqui E ver se tem algum Pokémon que eu posso fazer ele de linha de frente, tá ligado? Um Pokémon mais forte Que daí ele já consegue derrotar o Mega Charizard, tá ligado, mano? Mas que bad, mano Sério Que triste, mano Mas bem provável que vai spawnar outro Isso daí não tá tão raro Eu percebi que ele não tá tão raro de spawnar, tá ligado, galerinha? Tipo, eles tão spawnando direto, mano O Blastoise, o Venossauro e o Charizard Então, bem provável que eles estejam aumentados O rate de spawn deles de boss, entendeu? Porque precisa deles pra Mega Evoluir, entendeu? Então bem provável que o Elton, o dono do Pixelmon Colocou essa... Esse spawn mais alto deles, né, mano? Eu acho que foi isso, né, mano? É uma teoria minha, entendeu? Mas beleza Deixa eu ver esse Explode aqui Que level que ele é 43 Será que ele entra? Será que ele entra com uma Pokébola? Vamos ver Caramba, vocês tão chatos, hein, tio? Vocês tão chatos, hein, Pokémons? Misericórdia, hein, tio? Meu Deus, vocês tão chatos Ali, galerinha! Ali, 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 ali Calma, 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 calma Epson, mas não ligo Calma, 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 calma Calma, 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 calma Muita calma nessa hora Muita hora nessa calma Muita hora nessa calma Calma, ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Pulei aqui Beleza, 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 beleza Ai, eu vou perder, vou perder ele Vou perder ele, vou perder ele Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê? 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 Ali, ali. Tá travadão. Tá travadão. Tá travadão. Beleza? Ai, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não! Meu Deus. Meu Deus, eu tô fazendo merda. Tô fazendo merda. Tô fazendo merda. Tô fazendo muita merda. Ele tá ali ainda. Tá ali ainda. Tá ali. Uou! Calma. Ai! Beleza, pulei. Calma. Calma, 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 calma. Calma Caramba, meu Deus, eu só tô tropando isso Calma, 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 sobe Sobe, 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 beleza, beleza, beleza Ah, não, tá indo embora, não Não, 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 não Tiro, 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 t Ai, meio coração, beleza Meio coração, meio coração, não posso tomar um daninho Um daninho Ai, beleza, beleza, beleza Cadê, cadê, ali, ali, ali Tá ele no Charizard normal Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre muito rápido, corre muito Ai, não, nossa, ele tá muito lá em cima, velho Ele tá muito lá em cima Calma, a gente não pode perder ele de vista A gente não pode perder ele de vista, não vou perder ele de vista Calma, calma, uma hora ele vai pousar, mano Uma hora ele vai pousar Eu tô sem Pokémon que voa também, né, mano Isso que tá complicado, mano Beleza, calma, calma Ele tá perto da minha casa, mano, ele tá perto da minha casa Vai, isso, desce Desce, 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 desce Desce, tio, desce, tio Será que eles são atraídos Por aquele negócio de fogo, mano Por aquele ginásio de fogo, será que eles são atraídos Não sei, mano Não sei Vai, tio, desce aqui, mano Ah, ele vai dar de spawn daqui a pouco, mano Caramba Vai, 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 vai Ai, que droga, que droga, que droga, que droga Calma, 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 calma Ai, eu tenho que vir pra cá Por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui Eu não vou conseguir, mano Ele vai dar de spawn daqui a pouquinho, mano Ele tá vindo de muito longe, mano Ele tá vindo de muito longe Calma, porque aqui nas ervas pode ser que eu consiga Aqui nas ervas pode ser que eu consiga Beleza Beleza, calma, calma Calma, calma Cadê? Ali Meu Deus Vai, vai Ah, deu de spawn Ai, deu de spawn Galerinha, eu tô tentando aqui pegar já, mano Esse Charmeleon aqui que spawnou, mano Ele é level 35 Falta um level apenas pra ele evoluir pra Charizard, mano Então vamos ver se eu consigo pegar ele Peguei, 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 peguei Ai, mano Faltou muito pouco pra ele entrar Mano, sério Faltou muito pouquinho pra ele entrar Tem um Pupetar lá embaixo Eu vou ver se eu consigo pegar ele também Vai, fica lá Tá bom, então toma um Ember na cara aí, vai Não funciona nada? Ah, tio Ah, tio Vai, fica nessa outra ball logo Vai, pelo amor de Deus, mano Já gastei quatro ultra balls em você, filho Tá me irritando? Você está me irritando, Charmeleon? Sério Não custa nada você dar nessa outra ball, mano Tá Dei um daninho Agora tem só nove outra ball Ferrou, mano Ferrou tudo Ferrou tudo Ferrou tudo Entrou? Ah, tio Que isso Que isso Olha isso Tá bugado ainda Ah, mano Caraca, que irritante que é isso Meu Deus Isso irrita, hein Meu Deus do céu Mas tá Eu peguei alguns blocos aqui, galerinha Pra gente conseguir subir torre também Se a gente quiser pegar o Charmeleon, tá ligado? O Charizard Mas, mano Ele não spawna Ele tá demorando muito Ele tá demorando muito Ele tá demorando muito Pra spawnar aqui, velho Sério Tá demorando muito Não sei Não sei Não sei Não sei Mas beleza Não tinha um Pulpitar aqui, mano? Eu tento pegar ele também Mas não vai dar certo, não Não vai dar certo, não Não vai dar certo, não Não vai dar, não Não vai dar, não Ah, mano Que droga Que droga Infelizmente Eu não vou ter que ir lá em casa Realar meu Pokémon, velho Deixa eu ver se eu consigo pegar esse cara aqui Deixa eu ver 37 Pode ser que ele fique, vai Vamos ver se ele fica em uma outra bola, vai É Hoje realmente Não é meu dia de sorte Jesus Cristo Hoje, nossa Já capturei um Tyrannot com uma outra bola uma vez Vocês lembram, né, mano? Vocês lembram? Ai, meu Deus do céu Opa Opa Vi um Foguinho Vi um Foguinho Vi um Foguinho Calma, calma Calma que eu vi um Foguinho aqui Calma, calma Pode ser ele Pode ser ele Eu acho que é ele É ele Ah, não É um Charmeleon É um Charmeleon Não Nossa Achei que era Nossa, tio Achei que era Mas eu vi outro Foguinho aqui, mano Eu vi outro Foguinho aqui, mano Juro Nossa, acho que eu tô ficando louco Esse negócio de Mega Evolução, mano Sério Acho que eu tô ficando meio pirado, mano Não é possível, não Quero ver o que isso é 35, tá Você não é Meu Deus Você não era aquele Charmeleon que tava ali, não Não era Ai, só dá Brook Free, mano Agora eu isolei a minha Ultra Ball Vai, entra, tio Entra, 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 entra Entrou Entrou Boa Boa, boa, boa Opa, eu acho que eu vi ele Acho que eu vi ele Ai, caí Não, não vi, não vi, não vi, não vi, não vi Não vi o Mega Charizard ainda Tá, beleza Beleza Já pegamos um aqui, mano Já pegamos um aqui Que é o Charmeleon Ele tá level 37 Deixa eu ver Que natureza dele Ele é careful Ele aumenta o Special Defesa Tá, ele não é tão bom Mas ele vai servir Pra gente já fazer A nossa Mega Evolução A gente só precisa agora Pra achar, mano É O Mega Charizard, tá ligado Eu só preciso achar ele agora Eu não sei que horário do dia que ele nasce Se o X nasce à noite Se o Y nasce de dia, tá ligado Eu não estudei isso ainda do mod, mano Sim, foi um erro meu Mas desculpa, galerinha Desculpa, desculpa, desculpa Mas eu tô percebendo Que um está no dia e o outro à noite, mano Eu tô percebendo isso Eu tenho duas outras balls, mano Será que se eu tacar nesse cara aqui ele entra? Vamos ver Vamos mostrar com os dois entra Pra fortalecer o time Bom, galerinha Eu vim pra um outro lugar do mapa Porque tá muito complicado lá E eu acabei pegando um Charizard também, velho Na primeira Ultra Ball que eu taquei, velho Então agora a gente tem como voar aqui, velho Infelizmente eu não consegui gravar pra você Mas, mano, eu peguei ele, mano E peguei algumas Ultra Balls também E bem provável que eu vou morar aqui perto, mano Nessa outra vila Porque, mano, essa daqui tá bem melhor, mano Tem muito mais, tipo, biomas aqui perto Mas o duro que eu não tô encontrando, velho Esse Mega Charizard maldito, mano Sério, eu não tô encontrando, velho Eu tô aqui faz muito tempo e eu não tô encontrando Mas, pelo menos, o Charizard a gente já tem, né, velho Bom Vamos dar uma olhada aqui por cima É, eu acho que não vai ter Acho que ele não quer aparecer agora pra nós, não, velho Tá complicado Tá complicado, mano Tipo, eu tava espalhando vários, tá ligado? Agora, do nada, parou Eu acho que, sei lá, mano O Pixelmon, ele é muito de tempo Sei lá, é alguma coisa assim, mano Ai, mas isso acontece, né, velho Bom Eu não tenho que matar Exatamente um Boss de Charizard Pra conseguir o meu relógio de evolução Eu posso matar um Blastoise também Mas eu vou ficar procurando aqui, velho Porque tá complicado Tá complicado Não aparece, não O bichinho não aparece, não O bichinho tá até complicado Ó, a vila que eu falei pra vocês Que eu tava morando É, mas eu acho que ele não vai aparecer Tão fácil assim, não, velho Quando você quer que apareça Tipo assim, quando você consegue Ir atrás dele agora Que você consegue voar e tal Ele não aparece Quando você tá a pé, mano Só que um Pokémon Ele aparece a rodo É... É complicado É complicado esse Pixelmon, né, velho Opa Opa, será que eu vi o certo ali? Eu acho que não Eu acho que eu tô vendo coisa Eu acho que eu tô vendo coisa Não é possível, não É, acho que não vai spawnar assim Então, um Tyrannter Deixa eu ver se eu consigo pegar ele, mano Já peguei o Tyrannter uma vez com uma outra Ball Como é que eu consigo pegar ele com uma outra Ball? Ah, não É impossível É impossível É, eu falei que é impossível? Eu falei que é impossível? É impossível, mano Eu não sei como eu fiz aquilo aquela vez Eu não sei como eu fiz aquilo Meu Deus Meu Deus Eu peguei Eu capturei um Tyrannter level 70 Com duas Ultra Balls Tá errado isso Tá errado isso Agora só falta a natureza ser boa Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu não sei o que tá acontecendo hoje, não Eu não sei Eu acho que toda sorte que eu tava tendo De achar os Mega Charizard Tô tendo agora com os Pokémon Que tá, tipo, eles tão entrando muito rápido na Ultra Ball agora, mano Mas é Não tô achando os Mega Charizard agora Que droga, viu Que droga Mas tudo bem, né, mano Pelo menos, mano A gente vai ter nosso primeiro Mega Pokémon Provavelmente no próximo episódio, galera Porque a gente não tá achando agora, velho Acho que agora Opa Depois eu pego esse negócio no chão, vai Agora eu quero ver se eu não tenho Charizard aqui por cima mesmo, mano Tá complicado, mano Tá complicado pegar Tá complicado Botei um Pulpitar aqui Mas agora eu não preciso mais Tá, agora pelo menos eu tenho um Pokémon pra mim Começar a upar os meus Pokémons, né, velho E eu acho bem provável que vai ter um Mega Tyrannter na próxima atualização, né, velho Então vamos ficar aguardando aí Beleza, galerinha Mas, bom, meu Se você curtiu esse vídeo, já sabe Deixa o seu like, por favor, aqui embaixo Porque a gente vai ter a nossa primeira Mega Evolução, velho Que coisa linda Então, se você curtiu, mano Deixa o like, por favor, aqui embaixo Porque é muito importante pro vídeo e pro canal, beleza Se você não for inscrito, se inscreve E clica no botão de inscrever-se aí embaixo Pra você não perder nenhuma novidade aqui do canal, beleza E é isso aí, galerinha, beleza Então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Life bonito, como é isso que vocês acharam? E é nóis Um beijo pra vocês e...